Música Olá meus amigos Book Crushes, aqui é o Henri Benetto para mais um vídeo do canal na minha estante e hoje troco para vocês um vídeo que eu estava muito, muito, muito querendo fazer desde que eu assisti a temporada completa na semana passada e como o título obviamente diz, nós vamos conversar sobre a segunda temporada das adaptações dos livros de desventuras e séries do Lemon Snicket que está saindo lá na Netflix Enfim, essa foi uma temporada maior, teve mais episódios, abrangeu mais livros eu vou confessar para vocês que o resultado me surpreendeu bem mais do que a primeira temporada e eu queria obviamente fazer um vídeo aqui com vocês espero a verdade que vocês gostem e continuem comigo até o final, vamos lá? Muito bem, antes de começarmos de fato a falar sobre o que eu achei sobre essa segunda temporada de desventuras e séries vou contar rapidinho a sinopse da história e o que está acontecendo até aqui os irmãos Baudelaire perderam os pais em incêndio, eles estão trocando de tutor como trocam de roupa isso tudo por conta do Conde que de fato foi meio que o primeiro tutor deles e que está de olho na fortuna que os pais dos irmãos Baudelaire deixaram para os três filhos depois das artimanhas e das trapaças e de tudo que deu errado na primeira temporada os Baudelaire continuam fungindo dos planos do Conde Olaf de sequestrar eles e finalmente colocar as mãos no dinheiro dos pais os irmãos são mandados pelo Sr. Paul para a escola preparatória Prufrock que é esse colégio interno e completamente sinistro onde mais uma vez eles vão encontrar uma série de desventuras e mais uma vez eles vão acabar tropeçando com o Conde Olaf e coisas terríveis vão acontecer e a partir da adaptação de Inferno no colégio interno nós vamos começar a história dessa temporada passando por Elevador Ezzar a Cidade Sinistra dos Corvos, o Hospital Oshio e o Espetáculo Carnívoro que basicamente é a season finale dessa temporada no decorrer dessa longa viagem e fuga dos Baudelaire eles vão descobrir mais sobre a CSC essa organização secreta que está ali de olho neles que os pais dos Baudelaire fizeram parte e que eles descobrem que o Conde Olaf também fez parte e vão descobrir o que está acontecendo um pouco mais com todas essas pessoas e o que leva o Conde Olaf a fazer parte de uma mesma organização que os pais e os antigos doutores dos irmãos Baudelaire muito bem, acho que eu consegui condensar rapidamente a linha narrativa da série sem entrar em muitos spoilers mas basicamente é isso, a segunda temporada vai passar Inferno no colégio interno até o Espetáculo Carnívoro ou seja, vão adaptar 5 volumes das desventuras de série contra os 4 primeiros livros da primeira temporada apesar dessa temporada ter 10 episódios mais do que anterior o ritmo dessa temporada pra mim foi extremamente mais fluido parece que eles finalmente sentiram o feeling da série e apostaram muito nisso nós temos sim os momentos de tensão onde a gente fica de fato apreensivo com o que vai acontecer mas eles também souberam dosar muito bem o humor a galhofici, o não se levar a sério que foi algo que eu acho que senti falta na primeira temporada que eles não conseguiram equilibrar muito bem as cenas de humor com as cenas mais sérias e aqui acontece isso, acontece esse equilíbrio é muito mais dosado e muito menos cansativo a barriga que a gente sente no episódio Lago Lacrimoso da primeira temporada que parece que não acaba nunca e por algum motivo aquele episódio ficou puxado pra cama não sei porquê, quando poderia ter sido algo muito mais fluido aqui não acontece você acompanha um episódio atrás do outro e não se cansa e são episódios longos de 50 minutos cada cada livro é dividido em duas partes o elenco está muito mais afiado desde as crianças que fazem as Baudelaire até os adultos o Neil Patrick Harris achou um tom perfeito pro Conde Olaf dele e ao mesmo tempo em que você sente muita raiva dos planos que ele faz e de quando as coisas dão certo pra ele e das coisas asquerosas que ele coloca em ação você também consegue rir dele, sabe? você consegue não levar o cara a sério nos momentos que não é pra levar o Conde Olaf a sério é engraçado perceber as liberdades que o roteiro toma com relação ao material original tem várias coisas que não são exatamente iguais como no livro que tomam um outro caminho mas ainda assim, é fiel à linha de tempo é fiel ao que acontece na história em si é fiel com o universo, fiel com os personagens ainda que tenha mudanças óbvias pra quem já leu a história mesmo assim, é uma adaptação extremamente fidedigna nem preciso dizer sobre direção de arte, sobre fotografia, sobre figurino, sobre maquiagem que está a coisa mais incrível e sensacional cada nova cidade, a cada novo cenário que os irmãos Rodeler são levados um novo estilo de figurino e casa muito bem com todo o universo que a série está construindo mesmo tendo extremos ali presentes é tudo muito visual e muito coerente com a série e é algo de encher os olhos é uma produção muito bonita visualmente tem mais números musicais nessa temporada também mas não ficam fora de lugar e isso quem fala é uma pessoa que não suporta musical em geral tem alguns casos musicais que eu gosto mas na sua maioria eu não gosto muito de musical mas aqui as cenas musicais funcionam porque acontecem nos momentos certos e tem tudo a ver com o que está acontecendo ali na cena nenhuma tão grandiosa quanto aquela cena musical no último episódio da primeira temporada com aquela música que me dá calafrios até hoje com todo ele cantando, deixa eu ser bem sincero mesmo assim foram cenas bem divertidas e bem visuais de serem vistas o último episódio termina exatamente na mesma cena que o livro o espetáculo carnívoro termina quem leu sabe exatamente o que acontece quem viu a série sabe o que acontece foi um plot tweet de filha da mãe para quem não sabe o que acontece é desesperador saber o que pode acontecer ali ou não estou muito, muito, muito colgado para a temporada final de desventuras de série a forma como o Lemon Sneak está construindo toda a história na série de TV está simplesmente incrível todo o trabalho da produção, todo o trabalho dos atores e infelizmente nós só vamos poder ver o resultado final no ano que vem enfim, eu sou completamente apaixonado por essa série se você não gostou muito da primeira temporada assiste essa segunda temporada porque está simplesmente impecável em ritmo, em trama em atuação, em detalhes técnicos enfim, está sensacional, de verdade vale super a pena ler o trabalho está incrível muito bem pessoal essa foi a minha opinião sobre a segunda temporada de desventuras e séries da Netflix eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram, pique aqui embaixo compartilhe nas suas redes sociais pois já está ajudando bastante ao canal e a pessoa que nos fala se você ainda não é inscrito no Instante se torne BookCourse e seja muito bem-vindo ao canal se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tenho vídeo novo por aqui também estou no Instagram e no Twitter para quem quiser me seguir os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações junto com o meu perfil para o Goodreads e aí, vocês já assistiram a segunda temporada vocês pretendem assistir deixem aqui embaixo no comentário vamos conversar você sabe que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim pois é que foi o Henrique Beneto para mais um vídeo super especial do canal no Instante tchau pessoal e até o nosso próximo encontro tchau 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 tchau